Música Centro de Saúde no Posto de Saúde se irá em município de Covalema, será que é médico no parteira. Baseia para regra a Suce Organização Mundial de Saúde, cada posto de saúde tem que ir a médico ida, parteira ida, farmacista ida, enfermeira ida, no técnico aliado ida. Mas bem realidade, já tudo, Centro de Saúde rito e município de Covalema, será que cumprem regra a Suce Organização Mundial de Saúde. Já foi na distribuição, suplemento, sulfato, ferro, no ácido, fólico, balabaric, feto, adolescente, sida, coidade de Sanolores, em rua, do Sanolores, em ném, e a escola lá de Covalema, sábado, diretor da Saúde município de Covalema, lamenta, tebes, também Centro de Saúde, e o município refere, será que é médico no parteira. Tuir Maria de Fátima e o Centro de Saúde Sanoloresin, é parteira, no posto de saúde, nem é médico. Com o recurso humano, sim, é falta de leu para fazer cidades de saúde, no posto de saúde, nem é médico, parteira, onde é falta de tebes. Então, o Ministério da Saúde é esforço, o contrato para o tempo que é passada com a Covid-19, então, com a Covid-19, é integrado com a rotina, então, o pessoal que não está destacando com a Faculdade de Saúde, para atender serviços de rotina. Então, a Faculdade de Saúde não é médico, menos médico, então, está o horário para ser, para ser bem, vamos, a visita para a Faculdade de Saúde não é médico, para a saúde não é médico. E depois, estamos, a atividade, a gente está em cisco, a gente está em saúde na família, a gente está em visita a família, ou a gente está em uma ou em uma, então, a gente está em atendimento, 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 Não é o médico, mas não é o médico, mas não é o médico, mas não é o horário médico, mas não é o 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 atendimento. Atamba preocupação em Iracne, Vice-Ministro da Saúde, José dos Reis Magno, deve reconhecer a facilidade de saúde para o território nacional, mas não é o médico na parteira. Mãe Beto e o José dos Reis, Ministério da Saúde, propõe uma atua recruta para o pessoal de saúde, ou de prensa e facilidade de saúde em Iracnebemamuc. Nós estamos baseando pela Organização Mundial da Saúde, a população de Iracnebemamuc tem que ir a ir a pelo menos 44 profissionais de saúde para o serviço, poder oferecer cuidados da saúde para a população de Iracnebemamuc, mas a situação é que a gente tem agora, mas não é, então foi em todos os 36. Hoje em 44, então foi em todos os 36, não é médio, não é só todos os 36, e é bala o baraclí, e é bala o Itoanlio, mas então é rata-rata-cãn, foi em todos os 36, nem o Itoan Matemática, 36. Significa que tá, então se precisa ter pelo menos 8 pessoas para a gente completar 44, a gente não tem que colher, então tá, olha, mesmo que na distribuição, talvez lá de um dia, vai ver a quantidade de neném, é uma tona. Agora, a gente tem que fazer a distribuição, então, o Itoan, o Itoan, o Itoan, o Itoan e a gente, pronto, oferece cuidado da saúde ito pra Itoan e população. E o Ministério da Saúde, consciente, é, não está aqui, tá, já sei ake, corinha, entendo lá, porém. Mas, anualmente, itoan propõe pra governo, governo, para, atoiar isso, bale, itoanista, bale, recluta o número de pessoas itoaneria, bale, tam, para, atoiar, atoiar, então, a gente tem que preencher de dar, lá, roto, 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 lá, da lei dade, A gente pode calcular que 10 mil pessoas, tem que ser 44 profissionais de saúde, então agora a gente pode calcular que é 1.3, agora basicamente 1.4, então precisa estar em um erro, é para que eles precisam de orçamento para o trabalho. A gente pode calcular que é 1.3, agora basicamente 1.3, agora basicamente 1.3, agora basicamente 1.3, então